Música Pessoal, estou de volta agora, está fechadinho aqui no 3x4, porém, a gente vai aqui para o plano aberto porque eu estou recebendo Civaldo, perito, escritor, poeta, cidadão cacualense. Seja bem-vindo ao programa Comando na TV, Civaldo. Obrigado, queria cumprimentar também os seus telespectadores, o pessoal que assiste o seu programa, que prestigia. Aliás, eu também sou um que assiste muitas vezes ali, na hora do almoço, assistindo para o seu programa e a gente gosta muito do trabalho de vocês. Está de parabéns. Muito obrigado. Civaldo, você é figurinha carimbada nas nossas reportagens, principalmente sobre trânsito, mas a Polícia Técnico-Científica, que a gente sempre pronuncia assim, ela não faz só isso. Porém, antes de entrar na Polícia Técnico-Científica, eu quero saber quem é o Civaldo, quantos anos de Cacual, há quanto tempo você está aqui, porque você é uma figura emblemática. Você sabia disso? A gente tem você como uma pessoa emblemática aqui no município. Falou de perícia, Civaldo. É, na verdade, Civaldo tem uma grande história em Cacual, inclusive eu tenho um livro que está para ser lançado, que conta a história de Cacual. Eu sempre digo que quem mora em Cacual de muitos anos atrás vai ter que ler esse livro meu, que chama Em Busca da Verdadeira Felicidade. Ele conta a história não só de Civaldo, mas da minha família quando chegou em Rondônia e da cidade de Cacual. Você chegou quando para cá? Então eu cheguei em Cacual em 1982, então com 12 anos de idade, vindo de São Paulo, morávamos em Guarulhos, mas sou natural de Paranavaí. Você já passou dos 50, Civaldo? Estou com 5.3. 53 anos? 53 anos. Quantos anos na Polícia Técnico-Científica? Fiz 15 anos em 2023, esse ano já faço 16 anos de Polícia Técnico-Científica. Trabalhava com o que antes, Civaldo? Olha, passei por muitas... Antes da Polícia Técnico-Científica, eu fui contador da Eletrobras, INSS... Então você tem formação nessa área de contabilidade? Sou formado em Ciências Contábeis pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, Unir de Cacual. É sério, Civaldo? E tenho pós-graduação em gestão de empresa pela Universidade também de Rondônia, Unir de Cacual. Casou, teve filhos? Casei, tive três filhos, quatro filhos, na verdade, três do casamento e um que eu tive depois, que eu estava divorciado, então eu tenho quatro filhos, mas hoje sou divorciado. E os filhos, eles seguem que tipo de carreira? Os mais velhos, que está com 23 anos, ele hoje é cadete da Força Aérea na AFA, Academia da Força Aérea em São Paulo, Piracinunga, já está pilotando avião, já é instrutor de voo, graças a Deus... Já é oficial, então, da Força Aérea, porque para ser cadete... Ele sai oficial, quando se formar em 2025, a minha filha, a segunda, ela está cursando odontologia, o Pedro tem 16, ainda está terminando ensino médio, mas disse que já quer ser perito federal. Perito? Já me deixou feliz. É perito federal, ganha mais que você, hein? Ganha mais que eu, então já fiquei feliz. E a pequenininha está com oito aninhos ainda, ainda não, está só se divertindo por enquanto. Isso, como é que é o nome da pequenininha? Lavínia Daniela. Lavínia, é só nome bonito que você tem nos filhos, né? João Vitor, Lorena Caroline, Pedro Henrique e Lavínia Daniela. E vive todo mundo próximo, perto, digamos assim? Todo mundo próximo, convive, tem um convívio bacana. Só o João Vitor que mora em São Paulo, né? É, mais distante um pouco. A gente já passou a certidão de nascimento para a Força Aérea, não pertence mais a gente, já era em Força Aérea. Então, eles que cuidam lá, mas ele vem sempre aqui, final de ano, passear para visitar os parentes. Então, assim, nós estamos... Como é que você se considera, Civaldo? A gente tem você como uma figura emblemática, né? Tem você como uma pessoa que tem muita informação, muito conteúdo, estudioso daquilo que você faz. Mas como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Acorda de manhã, pentear o cabelo, você não vai, né, Civaldo? Eu tenho que fazer uma piada contigo, porque senão... Não tem esse trabalho. Não tem esse trabalho. Você se olha no espelho e fala, o Civaldo é o quê, na sua opinião? Inclusive, esse assunto do cabelo é legal, porque muitas pessoas, Salim, vê a gente trabalhando no dia a dia, nos acidentes de trânsito, usando aquele boné, o álcool escuro, e a gente usa mais por questão de proteção mesmo, porque a gente que tem essa ausência de proteção capilar, o sol, ele ataca muito, a gente tem que passar para o ator solar, usar um boné, porque o sol é muito quente em Rondônia. Se a gente não usar, a gente acaba tendo um câncer de pele. Então, a gente usa o boné mais no dia a dia. E aí, também, a gente usa nessa questão de quando vai correr, porque essa região transpira muito, aí cai suor no olho, no rosto, e o boné segura esse suor um pouco. Então, o pessoal pensa que tem problema com a calvície, não tem problema. À noite, eu saio sem boné, é normal. Só que é mais uma questão de cuidado mesmo. Foi até legal você brincar com isso, porque as pessoas falam de... Ah, não, eu não tenho problema nenhum com a minha calvície, já me adaptei com ela, tá tudo de boa. Acorde de manhã, eu tenho que pentear o cabelo. E você perguntou, fez uma pergunta aí, de como é que eu me vejo. Eu me vejo assim, as pessoas, alguns amigos vão até brincar com essa questão de Sivaldo cantar. Eu tenho um canal no YouTube. Não, se eu ia te perguntar agora sobre isso. Eu tenho um canal no YouTube que chama Sivaldo Oliveira, perito poeta. E aí eu falei, gente, quem quiser ver eu cantar, agora vai ter que entrar no meu canal e se inscrever. Porque ninguém é obrigado a ver eu cantando, não. Isso é péssimo. Então, assim, se você quiser ver o cara cantando mal, só tem que ser meu amigo. Haroldo, você não está escrito lá ainda não, tá? Eu conheço um cara que é Sivaldo que se chama Haroldo Tavares. Sivaldo. E é outro que pensa que toca violão e canta também. Aí eu disse para os meus amigos, gente, quem quiser ver eu estragando as canções, que eu falo que eu estrago as canções, entra no meu canal. Porque antes eu colocava no Facebook, no Instagram, a pessoa fala, Sivaldo, você não canta nada. Então, quem quiser ver eu estragando, que entra no meu canal do YouTube. Você é muito irreverente, muito divertido, muita gente boa, mas você tem uma outra fama também, que você é muito sisudo nas suas perícias. Você é um cara muito sério, muito centrado. Isso é de você? É a concentração necessária para o trabalho? Na verdade, quando você vai para o campo profissional, aí você tem... Porque, assim, Salim, essa irreverência, essas brincadeiras até no canal do YouTube de cantar, por que surgiu isso? A gente teve, não sei se vocês chegaram a ficar sabendo, talvez o Haroldo ficou sabendo, uns 3, 4 anos atrás, tivemos um colega perito, novato, 2 anos de perito, não tinha 30 anos ainda, se suicidou com um tiro na cabeça, com a própria pistola dele, a gente parou lá dentro do carro dele. Então, assim, é uma profissão que nós pegamos muitas tragédias, muitas coisas pesadas do ponto de vista psicológico e emocional. Se você não tiver um psicológico forte, você não se adapta à perícia, é melhor você mudar de profissão. É porque, na verdade, vocês conhecem os fatos de dentro para fora, de o que levou aquilo a acontecer, e isso muitas vezes fica sendo assimilado de uma forma que interfere na vida pessoal de vocês. Sim, principalmente quando você vê, por exemplo, a gente que é pai, vê crianças mortas em acidentes, em situações diversas, então isso mexe com o emocional. Então, um certo dia, a gente fazendo um acompanhamento com a psicóloga, ela disse, Valdo, o que você gosta de fazer para se parecer, para se divertir? Diz, eu gosto de brincar, de cantar no chuveiro, cantar... Ela disse, então, se não se importe com o que as pessoas vão pensar, vou falar. Se você gosta de cantar, canta e pronto. Aí eu resolvi fazer esse canal, que é uma brincadeira, é um escape. Então, assim, é para desestressar. Aí uma pessoa diz, ah, se você não canta... Eu não estou preocupado em cantar bem, nem muito menos igual o Zé de Camargo e Luciano. Só estou preocupado em me sentir bem, para poder no dia e no dia acordar de manhã e trabalhar, fazer o meu trabalho. Mas de música você entende, você citou Zé de Camargo e Luciano, né? Lógico. Então, essa questão que você perguntou no trabalho, a gente tem que estar concentrado. Porque numa perícia, todos os detalhes são importantes. Um detalhe que passar pode prejudicar. Uma marca de frenagem, um pedaço de tinta que caiu naquele ponto da colisão, para você saber onde é o ponto de colisão exato, onde foi a colisão. Então, tudo ali a gente tem que fazer as medições para saber depois, na hora de fazer o laudo, de calcular a velocidade, projeção de veículo. Tudo é importante, cada detalhe. Então, no local de trabalho, as pessoas pensam, nossa, o cara é muito sério, não dá, nem cumprimenta, chega assim e tal. Porque a gente tem que estar concentrado. É um trabalho muito complexo e de muita responsabilidade. Você imagina que eu vou produzir um laudo que vai para o delegado, vai para o juiz de direito e isso vai ser julgado a vida de pessoas. Vai definir a vida das pessoas. Se uma pessoa morreu naquele acidente, ele pode responder por um homicídio culposo lá na justiça. Então, tudo é meu laudo que vai dar o suporte para o delegado e para o juiz. É uma responsabilidade muito grande. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade e tem que trabalhar com essa seriedade. Volta para casa, muitas vezes, pensando, será que eu fui justo no meu trabalho? Volta com essa análise? Com certeza, porque a gente se cobra muito. Então, essa questão de você falar, vocês são muito estudiosos. A gente que trabalha na Polícia Técnica Científica, nós somos pesquisadores. A gente não só faz, assim, às vezes você olha o trabalho nosso e parece muito simples. A gente tem algumas imagens de acidentes aqui, inclusive, Weider, que eu vi que você separou. Como, por exemplo, essa senhora aqui, ela acabou tendo uma fratura exposta gravíssima na perna com uma pessoa que abriu a porta do carro e atingiu ela. Fica ruim para ela, para a pessoa que abriu a porta do carro e a perícia que chega e define as situações. Ou seja, como é que faz para não tomar as dores de uma pessoa dessa e dar, eu acho, um resultado definitivo para um lado, para um dos lados? É bem complicado. Às vezes você tenta orientar no local. A gente tem uma dinâmica, uma técnica, que a gente acaba adquirindo com experiência, com o tempo de vivência na perícia. De não chegar mais no local e dizer, ô, Flano, você não devia ter feito isso, você causou isso. Aí a pessoa já começa a te ignorar, querer vir para cima de você, se justificar. Então, nós só fazemos a nossa análise hoje no laudo, na conclusão. Aí ele vai entender o que ele fez. Porque quando você vai orientar no local, as pessoas não aceitam. A pessoa, por exemplo, que abre uma porta do carro repentinamente, mas não estou falando de abrir aquela abridinha assim, de fazer aquela olhadinha, a pessoa se faz isso, abre totalmente a porta, uma moto vem e bate. Geralmente a fratura é gravíssima, porque é naquela quina da porta. Então, assim, você antes de abrir a porta do carro, olha pelo retrovisor. Não vem ninguém lá, não vem não, vou abrir a porta. Qual foi o pior trabalho que você fez nesses seus mais de 15 anos já na perícia? Assim, são vários trabalhos que deixaram algumas lembranças que a gente nunca vai esquecer. Mas o que mais me marcou nesses 16 anos, quase 16 anos, foi aquele acidente aqui na entrada de Cacolho, para cada, ali da antiga balsa, onde aquele, um Honda Civic bateu de frente com uma caída, ele partiu ao meio. E naquele acidente tinha duas criancinhas, uma menininha de dois aninhos e uma de três aninhos. E a de dois aninhos amputou só o pezinho, mas as duas estavam mortas, sentadas na cadeirinha. E os adultos, a mãe da criança, a cabeça sumiu. Mas o carro passou por cima da carreta e aí ficou só os pedaços da massa óssea e massa encefálica espalhada pela pistão. E os corpos adultos estavam todos bem quebrados. Dilacerados. Dilacerados. Então, assim, aquele dia me chocou por quê? Eu no local de acidente olhei para as duas menininhas, lembrei da minha filha, que na época era quase da mesma idade. Aí começou a escrever uma lágrima no meu olho e o colega, a gente estava com o doutor, está tudo bem? Eu disse, não está não, mas vai ficar. Aí eu voltei a me concentrar e tive que fazer o trabalho. Por isso ser sisudo e concentrado no momento. Exato. Essa é a necessidade. Nesses locais você não pode se envolver emocionalmente com o crime ou com a lesão corporal no trânsito. A gente tem que ser imparcial. Então, se você se envolve emocionalmente, você acaba... Pode ter uma tendência de para um lado ou para o outro, ah, o cara fez isso. Eu me lembro de um trabalho que você estava com ele, BR-364, aqui entre Pimenta Bueno e Cacuá, uma silverada e uma carreta. E você brigou até encontrar outros membros de um dos corpos que estava faltando. Você não saiu de lá, não deixou sair. E fez um laudo que realmente mostrou o que de fato aconteceu. O pneu que tinha escapado, a silverada foi para a esquerda. E aquele acidente chocou o Espigão do Oeste, porque eu trabalhava na imprensa lá. Então eu lembro que realmente vocês se envolvem com coisas muito severas para a mente, para o psico, para o psique. E tratar cantando é inteligente, mas você trata escrevendo também. Também. A gente também é nosso... Eu digo que desde a adolescência eu me sinto poeta, porque eu sempre escrevi poesias para as primeiras namoradinhas, as primeiras paquerinhas já era poeta. Então você vai contar isso para a gente depois do intervalo, tá bom? Polícia ou bandidos, culpados ou inocentes, cidadãos ou inimigos, vítimas do caos, jovens e adolescentes, sem saúde nem educação, perdidos nas drogas, na vergonhosa prostituição, vidas erradas, sem nenhuma perspectiva, vítimas ou culpados, vítimas do caos. É uma das poesias do nosso querido entrevistado de hoje, o Sivaldo Pereira. Esse livro aqui, Poesias Inspiradas Resgatando Sentimentos, Sivaldo. Esse é um livro que você escreveu quando? Conta um pouco da história dele para a gente. Esse livro, Salim, foi o último que nós lançamos em 2013. Ele foi escrito entre 2010 e 2013 e foi publicado em 2013. Vinha na mente a poesia, você escrevia e deixava lá. Isso, a gente ia fazendo um arquivo e esse daí não, esse aí foi sendo escrito durante toda a adolescência, juventude, até a fase adulta. E daí a gente juntou tudo e colocou num livro só. Então essas poesias, desde os 16 anos até a fase adulta, os 33 anos de idade, foi juntando e depois publicou isso daí em 2011, mais que Poesias Verdades da Vida. E aqui tem uma poesia que eu gostei bastante, chama-se Realidade. Diz assim, ó, homens no lixo, pobreza, catando restos de comida, a humanidade calada, tristeza, assistindo a tudo, indelicada. Que me importa? Tenho emprego? Tenho dinheiro? Não vivo essa realidade. É muito forte as suas poesias, porque elas tratam especificamente da realidade que nós estamos vivendo. E o nosso país, esses dois livros, o nosso país é exatamente isso aqui que foi mostrado nos livros. Nós estamos vivendo isso atualmente e já vivemos isso desde que o Brasil é Brasil, né, Silvan? É, nós costumamos fazer essa ali, uma crítica social muito grande nesses livros. Então, assim, a poesia, ela viaja por muitos nuances, né? Ela fala desde amor, porque as pessoas pensam, ah, poeta é um cara romântico. Tudo bem, a gente não deixa de ser um cara romântico, mas a gente viaja por todos os nuances da vida. Então, assim, tudo que vai te dando experiência, que você vai vendo, cada reportagem que você vê numa TV, isso abre a sua mente para fazer críticas e construir a poesia. Então, a poesia, ela é feita de diversos momentos da vida. Tem uma poesia, posso falar um trechinho de um soneto? De um soneto, tem um soneto que ele diz mais ou menos assim, Contemplei o resplandecer da aurora com o olhar triste e vazio, ofuscado e sem brilho como o de alguém que chora. Não era dor, nem saudade, nem tristeza, nem alegria, mas talvez decepção e desilusão, não com a vida, nem com o mundo, mas talvez com o homem, que ao próprio homem devora. Sabe, eu lembro do Salmo 8, levando agora para o lado de uma das maiores filosofias que existem e são aplicadas até hoje, essas filosofias, o Salmo 8 diz assim que o homem foi feito para dominar tudo, menos outro homem. Exato. Ele é feito para dominar tudo que está no mar, no ar, sobre a terra, mas menos outra criatura semelhante, ou seja, menos outro homem. Infelizmente hoje nós vivemos e presenciamos pessoas tentando dominar outras pessoas. Então esse soneto foi escrito lá em 1990, alguma coisa, quando eu vi lá na Etiópia aquelas crianças que eram pele e osso. E aí os três caminhões da ONU estavam chegando com comida para aqueles povos, aquelas tribos, e aí o pessoal da guerrilha interceptou os caminhões, pegaram a comida e tocaram fogo nos caminhões, não deixaram chegar até o povo que estava passando fome. Isso me chocou, e aí eu escrevi esse soneto. Você se formou na escola Carlos Gomes, aqui no município de Cacoal, o seu ensino, como é que fala hoje em dia médio, né? Eu estudei da quinta a oitava, da quinta a sétima séria na escola Clodoaldo, da oitava até o segundo ano na Fundação Bradesco, e o terceiro ano eu concluí no Carlos Gomes com técnico em contabilidade. É porque na nossa época tinha o SPB, Organização Social e Política do Brasil, aí para se formar era contador, como é que era? Contabilidade, técnico em administração de empresa. Isso, e também o magistério. Magistério. Se optou por fazer técnico em contabilidade. Depois eu fiz a faculdade de contabilidade na Unir, entrei em um ano de 96. Escritor, perito, você já contou o que mais te chocou, o que mais mexeu com você durante os anos de carreira. Trocaria a carreira por outra? Salim, o que é importante falar... Você está fazendo faculdade de novo, pelo que eu estou sabendo? Não, estou não. Não? Parou? Não, não estou fazendo. Mas você estava fazendo, estudando alguma coisa recentemente, se eu não estou enganado? Não. Eu só faço agora só simposos. Não, é, na verdade, eu estou querendo dizer, na verdade, você estava palestrando recentemente a respeito da sua área de atuação. Ah, sim, isso eu faço. É isso que eu queria dizer, eu estou falando de estudar. É, palestrando sim. Isso. Você está fazendo muitas palestras? A gente fez mais, três ou quatro anos passados nas escolas de ensino médio. As professoras, geralmente as coordenadoras desses projetos nas escolas, têm nos chamado para fazer palestras, falando sobre o quê? Sobre a carreira de perito criminal. Mas trocaria a carreira por outra? Não. Eu não trocaria, porque quando eu entrei na perícia, eu vou contar um detalhezinho que é importante para as pessoas que estão em casa. Se você pensou, ah, eu quero ser perito criminal, mas eu não consigo nem chegar perto de um cadáver. Eu também era assim. Deixa eu falar para você, quando falecia alguém da minha família, eu olhava de longe, a uns dez metros de distância, a pessoa lá no cadáver, um tio meu lá no cadáver, disse, é, mãe morreu, o tio, né? Morreu. Eu olhava de longe. Eu não tinha coragem de chegar perto de um cadáver. Hoje eu tenho que limpar o cadáver, limpar os ferimentos, limpar os ferimentos de... Chama-se necropsia isso aí. Fazer exame de necropsia. Aí a gente tem que limpar o cadáver, eu limpo de boa, tiro foto, não tenho problema nenhum com o cadáver. Então, assim, eu me descobri enquanto perito, já trabalhando na área. Então, a primeira perícia que eu fui atender em Cacoal era o local de homicídio. E ali... Demora quanto tempo para formar? Para se fazer a... A academia de perito criminal é de três a quatro meses. Mas tem que ser formado em quê? Anatomia? São áreas específicas. Sim. Nós dizemos que a polícia técnico-científica é uma equipe multidisciplinar. Porque são várias áreas de formação. Várias áreas. Então, as principais, vou citar algumas, informática, contabilidade, engenharias, quase todas, engenharia mecânica, engenharia civil, aí vou te dar um exemplo, porque as pessoas nunca entendem essa linha. É bom falar isso. Ah, estavam construindo um prédio ali de cinco andares, o prédio desmoronou. Aí vai lá o perito, se valga o contador, faz a prensa por que o prédio caiu. Jamais, eu não sou engenheiro civil. Aí por que tem que ter um perito com formação em engenharia civil? Exato. O doutor Cláudio Gomes da Silva, nossos colegas de trabalho, estão se aposentando em engenharia civil. O doutor Alain também é engenharia civil. Doutor Alain, caiu um prédio, então o Sivaldo é contratado de plantão, mas ele não pode ir lá. Quem vai é o senhor, o senhor é engenheiro civil. Ele vai lá e vai analisar a construção, a obra, o projeto, tudo. Por que o prédio caiu? Então por que tem senhor uma equipe multidisciplinar? Dependendo da área que acontece o crime, não adianta o perito contador ir lá. Agora se tem de trânsito, coisas corriqueiras, a gente aprende na academia. Eu sei que editor de vídeo, que entra na área de técnico de informática, jornalismo, comunicação, também atua na perícia criminal. Eu sei disso para edição de textos, edição de áudios, edição de vídeos. Ou seja, é muito... A informática é uma área muito crescente dentro da Polícia Técnica Gentil, porque os crimes virtuais hoje, os crimes de informática, cibernética, então assim, tudo se encaminha para a área de informática. Hoje uma das áreas que não pode faltar na Polícia Técnica e Científica é a área de informática, perito com formação informática. Se alguém quiser comprar, adquirir, ganhar, não sei, esses livros... Esses livros eu tenho que mandar fazer uma segunda edição de cada um deles, é um projeto meu. E um relançamento vindo aqui no programa. Isso, é um projeto meu, porque esses livros foram feitos 500 exemplares de cada um, na época foram vendidos todos. Mais que poesias, verdades da vida e poesias inspiradas resgatando sentimentos. Esse sentimento tem alguma coisa a ver? Eu vou perguntar, porque eu posso ser perito, você tem estrutura. Existe algum trauma? Não. De criança? Um doce que você não ganhou do vizinho? E aí você está bravo com ele? Existe alguma coisa que o seu psiquê, por exemplo, precisou cuidar nesse tempo seu de perícia? Você encabulou mesmo? Uma das coisas que eu falo muito nos livros também é sobre essa questão de sentimento, um sentimento legal que eu falo no livro, é sobre as pessoas que têm o temor, o amor de Deus, por exemplo. Você tem alguma vertente cristã? Tenho uma vertente cristã, sim. Eu fui criado na igreja católica até os 33 anos, depois eu fui para a igreja batista. Você é batista? Sou batista hoje. E sorteirão? E sorteirão. E com salário de perito? Isso. É porque quer? Você está querendo me casar, né? É claro. Aí, eu queria fazer, eu queria restar uma poesia para ti, porque eu sei que também você conhece dessa área. E ela chamou o caminho. Por favor. Foi escrita quando eu tinha 18 anos e inclusive foi concorrido num concurso de poesia daqui da região e fiquei em terceiro lugar com essa poesia. Vamos fazer o seguinte, você encerra ela para encerrar a sua entrevista. Isso, isso que eu ia falar. Você vai ficar olhando para essa câmera aqui e você vai encerrar já já. Fechou. Mas então você vai fazer um relançamento. Já tem data? Ainda não. Eu tenho dois livros. Ah, então para falar disso, só para a gente... Você ainda tem mais dois para lançar? Dois livros prontos. Um já foi lançado no site da Amazônia, depois eu retirei, rescendi o contrato. Porque não era vantajoso. Você lança um livro na Amazônia, eles... Sim, o livro é vendido por R$ 59,90, mas você recebe R$ 14,90 e o restante fica para eles. Então, como eu vi que foi uma loucura, chegou a vender seis exemplares e eu já tirei da Amazônia. Ele chama A Voz do Silêncio. É um romance que vai falar sobre a vida das pessoas portadoras de algum tipo de deficiência em todo o planeta, em todos os países, inclusive no Brasil. Tem que pesquisar. Tudo pesquisado. Então esse livro... Mas você só gosta de coisa realmente. Doze pessoas já leram esse livro. Ocival, você tem que lançar esse livro na Bienal de São Paulo e na Feira de Paraty. Olha só, eu acho que ele vai lançar um livro qualquer dia de Pensamentos dos Peritos. Seria um livro técnico. Olha os nomes dos seus livros. Poesias Inspiradas, Resgatando Sentimentos. Aqui, mais do que Poesias Verdades da Vida. E o livro que estava na Amazon... A Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio. E tem um outro. Em Busca da Verdadeira Felicidade. E é de Cacual. Você está em busca da verdadeira felicidade? Aquela que só se encontra quem está com Jesus, com Deus. Está namorando? Não, ainda não. Não está não? Está solteiro? Estou solteiro. É a hora que ele fica constrangido. Olha aí. Claro. Ficou constrangido. Então faz o seguinte, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Você é uma simpatia. Uma pessoa muito bacana, inteligentíssima. É de um trabalho maravilhoso aqui para Cacual. Eu não trouxe índices de acidentes para você aconselhar ninguém, porque eu queria falar do Civaldo Pereira. Da pessoa, do ser humano, do escritor, do poeta, do homem que é pai. Mas eu queria falar só de um acidente específico. Qual? Rapidinho. Local de acidente de Cacual, 80% deles é causado pelo não respeito à placa pare. Então eu não poderia sair daqui, Salim, sem falar isso. Aquela balançadinha de cabeça sem parar o veículo. Exato. Gente, 80% dos acidentes de Cacual é a falta de parar na placa pare. Se você olhar para a placa e está escrito pare, você deu uma olhadinha e foi, aí você derrubou uma moto, ai meu Deus, onde surgiu essa moto, eu nem vi. Não, não é que você não viu. Quando você olhou, ela estava exatamente na sua coluna escondida e você avançou e derrubou a pessoa. Aí justifica para aquela pessoa que você quebrou a perna, que esbaga só a moto dela, dizer, ai eu não te vi. Não justifica e a gente, no trânsito, nós perigos ficamos irritados com essa resposta. Ai eu não vi. Então assim, pelo amor de Deus, não estou aqui condenando ninguém não, mas gente, a placa pare, é para parar e mobilizar o veículo, manter inédito, sem movimento, pelo menos 3 segundos. Ai você para e vai ver que vai estar passando uma bicicleta, uma moto e você não vai atropelar e nem vai acontecer mais dente com você. Eu aprendi isso há 16 anos atrás e nunca mais passei nem susto. Falou de acidente que eu não queria falar, mas ele falou. Não tem previsão para relançamento desses e nem lançamento dos outros dois. Ainda não. Eu, a voz do Silêncio, quero lançar esse ano, até o final do ano eu vou marcar, lançar no Teatro Municipal. Tá certo. E a gente quer acompanhar, tá bom? Você vai terminar agora o programa, eu já te agradeci, olhando para essa câmera e falando a poesia que você estava com vontade de falar. Recita para nós. A poesia se chama O Caminho e ela diz, mais ou menos assim, Nos caminhos da vida sofri, pois neles não havia luz. Hoje me sinto feliz, pois encontrei Jesus. Ele é nosso irmão, certeza e salvação, luz presente na escuridão. Ele é paz, amor e união. Por nós, morreu na cruz sem temor, cumpriu sua missão, deixou-nos um exemplo de amor. Devemos seguir, meus irmãos. Agora que conhecemos sua história de amor sem igual, devemos levar sua mensagem para o mundo de forma geral. Jesus, Tu és amor, verdade, caminho e luz, motivo de imensa alegria que entre seu povo reduz. Hoje, meu coração se alegra e de felicidade transborda, pois a esperança que em mim dormia, hoje comigo acorda. Bom dia a todos. Obrigado, Salim. Deus abençoe a sua vida e o seu programa. Fiquei com Deus. Obrigado aí para quem nos assistiu até agora. E se convidar, voltaremos novamente. Sou remanescente dos batistas. Na graça e na paz do Senhor, vá para casa. Graça e paz. Amém. E que Deus vos abençoe grandemente. Atenção, escolas carnavalescas Brasil afora. Viu? Por que não fazem um enredo inspirado nessa poesia? Já pensou? Deus abençoe você. Já já eu estou de volta.